Tão, 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 tão. Dança o neném, tão, tã, tão, tã, tão, 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 tão. Dança o menininho, ai, dança o neném, dança o neném, dança o neném, Chauvita, bate palminhinha, nenê. Parabéns pra você, nessa data querida. Bate palminha. Bate palminha, bate palminha Bate palminha, nenenzinho Bate palminha, negão! Gordinho! Pelota! Ui, a música! Ui, a música tocando! Dança, nenenzinho! Dança, musiquinha! Dança, negão! A musiquinha! Dança! Gatinho! Hum, que picôte gostoso! Onde você vai? Vai embora, vai! Tchau, nenenzinho! Tchau! Tchau, neném! Tchau! Neném, tchau! Fala tchau! Fala tchau! Ih, nenenzinho! Você é vergonha! Já deixou a meia por aqui, né, rapaz? Ele foi embora! Tchau, nenenzinho! Tchau! Tchau! John Vitor, nove meses! Tchau! Tchau! Tchau!